A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Parou muito um pouco. Que só é assim, quietinha. Ainda não ia melhor, não ia melhor. Não ia melhor. Aí lá foi ele. Não, ela foi... Não, ela foi... Não, ela foi... É quem vai convite o que é. É quem está no futuro? Vai, vai, vai! Então a gente vai voar para poder, ele não vai voar porta, Aplausos E o que eu quero fazer o nome absoluto Por favor, na área de aquecimento Marrom, preta, adulto Aplausos 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 Obrigado.